Fala galera, aqui eu falo, é verão galera, então galerinha, eu acho que eu já falei pra vocês que troquei o nome de canal, né, do vídeo do Ball Stars que acabei de postar, então galera, eu tive que trocar o nome porque vocês já sabem a história que eu contei pra vocês, né, então, como eu sou o nível 10 ainda, aqui ó, como vocês estão vendo aqui ó, Eu sou o level 5 e eu tenho que logar a conta, só que a conta não dá pra ser logada, então eu vou jogar em alguns modos e vou jogar Caçada Noturna pra vocês, ok, vamos lá, em Caçada Noturna Solo E galera, eu ganhei o gatinho na caixa da Pantera Noturna, ok, e ganhei uma comida de gato e 900 de ouro, galerinha, vamos botar aqui, vamos lá, aumentar o volume, Vamos lá, nossa galera, meu pingue, subiu pra 999, mas tá funcionando certinho, como? Que doideira Tá todo mundo correndo certinho, e subiu pra 999, não sei como, galerinha, eu não sei como, vamos jogar aqui Galera, faz muito tempo que eu não consigo jogar a hora do Rush, porque quando eu entro no Free Fire, galera, pra eu jogar, meio que acaba o tempo Se ele for lançado agora, quando eu entro em Caçada Noturna Vamos lá Ok, já carregou aqui, e vamos cair nesse cantinho de Edward E esse 999 parece que tá em 44 pingue Olha o meu gatinho ali ó, galera, bota nos comentários qual o nome que eu boto pra ele, tá? Eu já não sei o nome que eu boto pra esse gato Sabe o nome desse gato aí Bota nos comentários aí qual o sexo que vocês querem Vamos lá, quer ver, vamos fazer uma coisa aqui ó, pra ver o meu gato caindo Nossa, meu gato entrou na parede Que doideira Tá, vamos lá Só que eu não tenho nenhum emote pra meu gato Que triste, ele fica parado olhando pra parede Só eu tenho emote É Você ouve me desafiar? Eu ouvo Eu ouvo me desafiar até os melhores jogadores do mundo, galera Esse pingue 999 Nossa, meu gato esteja aqui, eu não acredito que tem uma multinha aí, galera Uma multinha Ô, cadê a W, galera? Cadê a W? Eu joguei no tacão, só que eu não sei onde tá a W Tá aí Oi, esse pingue 999 Ae, moitinha Tem cobritinho Que eu gosto de cobrir com a moitinha Caralho do céu Lugou, galera Ué, acho que ainda dá É Estamos aqui Com o pingue de 999 Jogando igual doido E eu não sei o que eu faço da vida, galera Porque esse pingue de 999 não sai daí Eu já consigo pegar alguém aqui com essa mirada térmica Que eu boto WM com mirada térmica E caçada a um túnel Eu esqueci porque faz muito tempo que eu não falo com a W Eu acho que é É É que eu pego o físico médico Tá demorando um pouquinho, mas tem 999 que eu não pareço Eu tenho 4 kits médico e mais 10 munição e... Eu quero munição de AW Munição, cada munição Eu acho kit médico, moitinha e mochila Mas munição eu não acho Não, isso aqui não é de raiva pra caramba, cara Eu não li A moitinha, cara Ela tem até Coisa pra esquentar Mostra até elas quentes, cara Daí isso É pra confundir os jogadores, cara Eu acho que eu não vou passar lá pra baixo Por quê? Porque se tiver um jogador Com a W Eu sei que eu vou morrer fácil Por que se o cara começar a me Vem aqui Podemos Eu tô com uma mira térmica, galera Por exemplo O cara de AW Ou mira 4X Tá atirando em mim Eu estouro esse barril O cara vai continuar a me ver com a mira térmica Ou não, não, não Caralho do céu, tem cara comigo Eu ouvi dois carregamentos Esse, ó Parece que eu tinha ouvido duas pessoas recarregando a arma O que que eu faço na vida, galera? Tomara que se eles for tentar matar Tomara que mate meu gatinho primeiro Não, tô zoando Mata meu gatinho, não Nossa, agora meu ping desceu, galera Até que enfim Mas desceu por 804 e voltou por 409 999 Senão tem graça Eu podia achar aqui outra W, tá vendo? Eu não acho outra W Só acho mochila 3 Esse Como Um lugarzinho pra camperar Esse que eu acho Mas essa mira térmica não ajuda Esse é o problema Galera, percebendo uma coisa Que quando meu ping desce A internet falha E quando meu ping aumenta Que pra internet ficar ruim A internet melhora Nada a ver Vai entrar dentro da casinha Vai entrar dentro da casinha Olha lá Au Não 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 Galera Ah Ah não Eu tinha travado bem na hora Ah, não acredito Meu ping desce quando eu vi Não Ah, não acredito Meu ping desce quando eu vi Não 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 Eu Não Vivo que chegou com a minha térmica Ah Vou dar um UFCzinho pra ele Porque ele foi bom Nossa Ele matou 4 Mil metros andando Eu Matei Nem Um galera Nem Um Eu queria subir de nível Pra nível 10 Pra jogar ranqueada com vocês Deixa eu fazer um emote aqui Agora Tinha uma coisa que eu vou fazer pra vocês aqui Como já vai acabar o vídeo Vou alimentar meu pet Deu galera Agora tem dois emotes E botem nos comentários o nome que eu boto pra ele Porque eu não sei o nome que eu boto Ok E é isso galera Acho que vou deixar o vídeo por aqui Não preciso falar pra vocês Dá um tapão no gostei Se inscrever no canal, ativar o sininho E... Fui!